Falta pouco para acabar, o uso desta mesa pela manhã, o hábito de chegar à janela da esquerda aberta sobre enxugadores de roupa. Falta pouco para acabar, a própria obrigação de roupa, a obrigação de fazer barba, a consulta a dicionários, a conversa com amigos por telefone. Falta pouco para acabar, o recebimento de cartas, as sempre adiadas respostas, o pagamento de impostos ao país, à cidade, as novidades sangrentas do mundo, a música dos intervalos. Falta pouco para o mundo acabar, sem explosão, sem outro ruído, além do que escapa da garganta com falta de ar, agora que ele estava principiando a confessar, na bruma, seu semblante e melodia. Falta pouco para a janela O corpo se deteriora e caminha para a insuportável sustentação do que se é, a morte. Na elaboração de ter que lidar com um corpo que já não se percebe como pertencente ao ser, e se encontra à mercê do destino e do tempo, a angústia atua como o personagem principal da trama. A negociação se apresenta como uma dança dolorosa e enraivecida. Tenta-se ganhar tempo, mas torna-se impossível, pois ele já não existe. Rodopia-se na impossibilidade de adiar a sentença da existência humana, como em um movimento de raiva e desespero, o corpo deixa-se ir para o desconhecido, habitando lugares nunca antes percorridos. No levante de um corpo, pertencente ao que não se conhece, clama-se por ajuda. O bater de asas como saída da angústia torna-se insuportável e não aguenta-se mais lutar. De modo quase simbiótico, torna-se a morte, torna-se a dor, torna-se ser humano, partindo para a não rivalização da morte, mas sim da sua existência como possibilidade da vida. Conforme Heidegger, a finitude é o horizonte da manifestação do ser. Ela se amarra à temporalidade, que é em si mesma fora de si. Enquanto transcendente, a finitude é o sentido da possibilidade de existência, e a temporalidade se constitui como não existência. Dessa forma, a finitude constitui uma noção limite para a possibilidade de existência, pois amplia a percepção de um ser para a morte. Enquanto projeto lançado no mundo, o ser habita a linguagem poética e criadora, que revela o seu apelo. É por meio da angústia que o ser percebe-se profundamente pertencente à finitude. ao reconhecer a possibilidade da impossibilidade, isto é, quando o ser percebe que pode não ser, abre-se a possibilidade de ser autêntico. E por que não seria, afinal, falta pouco. A edção do ser, abre-se a possibilidade de ser autêntico. Não é assim